Vamos aqui com a tela dos jogos programados pra esse final de semana, dá uma olhada aqui, ó. Manda. Sexta rodada, São Bento e Mirassol, amanhã, 3h30, lá no Walter Ribeiro. Grande campanha do São Bento, hein? Paulo Roberto Santos. Batistete. É, Paulo Roberto Santos que tá fazendo, mais uma vez, né, uma grande campanha. Ele sai do São Bento, o São Bento despenca. Ele volta no São Bento, o São Bento sobe. Ferroviário de São Bernardo, amanhã, 4h da tarde, na Arena da Fonte Luminosa. Guarani e Red Bull Bragantino. Amanhã, 4h da tarde, Brinco de Ouro, narração de Leandro Poles. Na Rádio Bandeirantes e também no canal no youtube.com.br, Rádio Bandeirantes Campinas. Palmeiras e Santos, amanhã, 18h30, Morumbi. O Allianz vai ter show lá. Por isso, o Palmeiras não pode jogar em casa. E alugou o Morumbi, né, já que o mando de jogo é do Palmeiras. Virando a página aqui, ó. Ituano e Água Santa, esse jogo que estávamos comentando aqui, 11h da manhã, no estádio Novelli Júnior. Santo André e São Paulo, domingo, 4h da tarde. Bruno José Daniel, Corinthians e Botafogo, domingo, 6h30. Na Neoquímica Arena, portuguesa Internacional de Limeira, domingo, 8h30. Estádio do Canindé. Portanto, são esses os jogos programados para o final de semana. Chama a atenção aqui, falei do São Bento, mas falar também da Inter de Limeira. Olha lá, pega a portuguesa no Canindé, a Inter de Limeira com o pintado, que faz ótima campanha também. É um jogo que todo mundo aí precisa dos pontos. É um jogo muito equilibrado e complicado. Estreia do Gilson Kleina, né? Então, não vai ser fácil para a Inter, não. Pintado num banco. Na Inter. Na Inter. Gilson Kleina, no outro. Grava aí, diretor. A chance de terminar 0x0 é gigantesca. Gigantesca. Me cobrem depois.